massa de pizza caseira você vai precisar de uma colher de açúcar meia colher de sal uma xícara e 3 quartos de farinha de trigo 3 quartos de xícara de água morna meio saquinho de fermento biológico seco e uma colher de azeite em uma vasilha coloque o açúcar o sal o fermento um pouco da farinha de trigo e misture adicione a água morna e continue misturando vá colocando mais farinha de trigo aos poucos acrescente o azeite junte o restante da farinha de trigo e misture com as mãos quando a massa estiver lisa e homogênea faça uma bola com a massa e coloque um pouco de farinha de trigo na vasilha coloque essa bola no centro da vasilha e cubra com um plástico filme deixe descansando por cerca de 30 minutos ou até dobrar de tamanho abra a massa em uma superfície enfarinhada e coloque em uma assadeira untada com azeite leve ao forno alto pré-aquecido por cerca de 10 minutos ou até que a borda fique dourada depois disso é só colocar o recheio a seu gosto e levar novamente ao forno se você gostou deste vídeo clique em gostei e inscreva-se em nosso canal tchau 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 tchau